Olá, nós estamos aqui, a equipe de primatas e prim da ONG, Associação para a Conservação da Vida Silvestre, convidas para formar uma rede integrada de proteção e conservação dos primatas e preservação dos seus hábitats naturais. Nós vamos trabalhar com as lideranças da prefeitura, com as lideranças do município, para que juntos possamos preservar uma espécie que está ameaçadíssima, que é o bujil preto. E essa ameaça, eu digo que ele está ameaçadíssimo porque morreram muitos animais por febre amarela e muitos deles pela mão do homem também. As pessoas não fizeram assim por maldade, acreditamos, mas porque estavam desinformadas. A partir do momento em que elas foram informadas que os mosquitos doentes com o vírus da febre amarela picavam os bujils e também as pessoas, elas se convenceram e muitas pessoas já não agrediram mais os animais, mas nem todas. Então, o nosso grande trabalho vai ser um trabalho de conservação porque nós não podemos ver o que está acontecendo debaixo dos nossos olhos, que é a extinção do bujil e não fazer nada. Bem, durante a palestra que acabamos de proferir, nós vimos todas as ameaças de extinção que sofrem os animais silvestres e vimos as causas de extinção e vimos também as categorias de extinção. O bujil, que estava numa categoria vulnerável, está passando rapidamente para criticamente ameaçado. Ou seja, nós sofremos o risco de não ter mais essa espécie se as coisas continuarem assim. Com o extermínio do bujil, o que vai mudar na flora, na geodicatia? Bom, vai mudar na flora e na fauna, porque a gente não pode precisar exatamente, porque todo ser vivo tem o seu lugar no ambiente. E com a ausência do bujil, certamente fica uma lacuna. Podemos sim afirmar que o bujil, a grande falta que ele vai fazer é que ele é um alerta para as pessoas se há circulação de vírus, porque ele é uma vítima que com sua morte, dando a sua própria vida, ele está nos avisando que naquelas matas existe vírus de febre amarela. Mas ele tem outras conotações importantes, por exemplo, os bujils ao defecarem as sementes, eles vão realmente recompondo o ambiente que foi deteriorado pelo homem. Eu vou deixar para todos o site da Convidas para que possam acessar www.convidas.org.br O governo municipal se sente muito orgulhoso, muito contente em receber essa comissão que é constituída através de uma ONG e que essa equipe vem palestrar aqui na Casa da Amizade, de tratar o assunto sobre os primatas, e denominado Convidas, e me esclarecer à sociedade castilhense, às lideranças, às entidades, da importância que são detentores para a questão ambiental, sobretudo no nosso município, na data de hoje. Convidas. 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 Obrigado.